O que é que uma casa unifamiliar tem em comum com um crematório? A partir da nada, se não fosse serem ambos projetos desenvolvidos por Nuno Brandão Costa. Oriundo do Porto, o arquiteto foi o convidado de mais uma conversa organizada pela Estratégia Urbana, na Fundação Arpaz Enes Vieira da Silva em Lisboa, onde falou destas e de outras obras. Quatro projetos recentes, com diferentes escalas, abordagens e contextos, foram apresentados por Nuno Brandão Costa, a uma audiência de curiosos e amantes de arquitetura. A casa em Sobrado é uma moradia unifamiliar situada em Valongo e está virada para um valo. Foi por aqui que Nuno Brandão Costa começou a palestra. Desta habitação ficou a ideia de um espaço belo e depurado, concebido em cores claras e envidraçados. Da moradia, passou-se à reabilitação e ampliação da escola Dr. Júlio Martins, em Chaves. A intervenção neste espaço de grande dimensão e complexidade foi para o arquiteto um desafio. Quis manter a memória do edifício dos anos 50, procurando articular os elementos antigos com os novos. A concepção de um crematório em Basileia e a construção de um mirante numa casa rural foram as últimas obras apresentadas. Aluno e agora professor de arquitetura na Escola do Porto, Nuno Brandão Costa, acredita que a formação pesa no trabalho do arquiteto, mas não é determinante. No seu caso, foi muito importante a passagem, quase no final da licenciatura, do ateliê dos arquitetos Herzog e de Miuron, que venceram em 2001 o Prémio Pritzker. De repente fui cair num mundo real da prática e, sobretudo, num mundo conceptualmente muito diferente do nosso. E quando falo do nosso, não é só da Escola do Porto, é do nosso português, a nossa forma de pensar, que tem a ver com duas coisas, com o facto de ser um escritório no centro da Europa, que tem outros processos desde sempre, desde o modernismo, desde os anos 20, que os processos de raciocínio do centro da Europa são muito diferentes dos países do Sul, digamos. A forma de abordar as questões é mais conceptual, a nossa será mais intuitiva, que tem a ver com a própria indiosincrasia de cada um dos povos, não é? E, por outro lado, ter caído num escritório onde, ainda por cima, esta ideia era levada a um extremo, uma grande radicalidade. Num contexto de crise económica como o que se vive, Nuno Brandão Costa, está otimista e acredita que a arquitetura tem futuro e que os arquitetos podem sempre encontrar uma via de trabalho. Eu sou um otimista, portanto, eu acho que tem que haver futuro para a arquitetura. E para as outras profissões todas, porque esta questão, que hoje em dia se aborda de uma forma mais pessimista, não tem só a ver com a arquitetura, tem a ver com o que se percebe da sociedade, tem a ver com todas as profissões. Mas acho que os arquitetos têm uma capacidade extra, que é o facto de terem uma formação generalista e culturalmente muito elevada, que lhes permite, se calhar até em circunstâncias mais difíceis como a que se atravessa, encontrarem outras formas de se encaixarem no trabalho e outras coisas para além do trabalho, como a investigação académica, etc. No seu caso, têm chegado ao ateliê, pedidos ligados à hotelaria, uma área onde Portugal continua a marcar pontos. Está também a expandir horizontes, nomeadamente com algumas propostas que lhe têm chegado do centro da Europa e a Gélia. Tchau, tchau, tchau.